Oi gente, tudo bem? Galera, tá sabendo da novidade ruim Não gostei dessa novidade sobre o Instagram, que vai mudar Não vai aparecer mais as curtidas, não vai aparecer mais as visualizações Nos posts que vocês postarem aí no feed Por que que eles não estão mudando muito isso aí, gente? Eu acho que é, porque as pessoas estão muito se sentindo demais Quando tem muitas visualizações, muitas curtidas Muita gente faz muitos comentários pavorosos Só falta mudar os comentários No fundo, no fundo, só falta eles tirarem os comentários também Não é possível, né? Porque no meu Instagram, começou hoje à tarde Já não tem mais, sabe? Visualizações não aparecem mais E curtida é assim, não aparece... As curtidas é tipo assim, não aparece mais a quantia de curtida Aparece assim, fulano curtiu sua foto É, um exemplo, Cleomelo curtiu sua foto Divã Barbosa curtiu sua foto Um exemplo, não aparece 400 pessoas, mil pessoas, duas mil pessoas Curtiram, nos vídeos tá a mesma coisa Não aparece dois mil visualizações Porque batalhei tanto, meu Deus do céu Pra chegar em duas mil visualizações no meu vídeo E agora não tá tendo mais Quando eu tava começando a bombar, gente Não tá tendo mais Porque... Acho que algum probleminha básico deve ser Que as pessoas estão se sentindo muito... Se sentindo muito engrandecida Porque tem muitas visualizações, né? Muitas curtidas Deve ser isso, né, gente? Mas ele deve saber o que faz Mas pra sincero, sinceramente Eu não gostei Não gostei mesmo Tomara, meu Deus Que mude isso aí Tomara, tomara Instagram Por favor, mude Porque... Não gostei não Sabe? Então, gente Só vim aqui mesmo Me desabafar um pouquinho pra vocês E vocês comentem aí embaixo Nos comentários Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Eu vou até tirar Mostrar no meu Instagram Algumas... Como é que tá sendo agora Que eu não expliquei pra vocês E se o seu não está ainda Com certeza O seu vai mudar também Certo? Pois o meu já mudou Se fosse coisa boa Eu não seria uma das... É dizer, começou pouco No outro dia Quase ninguém tava falando Agora que já tão falando Eu vi também no... Instagram sempre explica Que vai mudar Quer dizer De ontem pra hoje O meu já mudou Se fosse coisa boa Não sei como se já tem mudado Foi logo pra coitada Fiquei tão pouco Seguidou os três mil e pouco Mas é assim mesmo Sem... Não vou nem, sabe? A gente deve saber o que faz Não é isso, gente? Então Vou terminando esse vídeo aqui Com esse desabafozinho E não se esqueçam Se inscrevendo no canal Vou compartilhar o vídeo de vocês Ó Beijinho